É o Autos vindo pro ataque, está na meiuca, tenta triangular, lá pelo lado direito, esse ataque é perigoso, olha a equipe do Autos chegando, a bola sobrou! Foi perdido lá, rapaz! Gol! Do Autos, num contra-ataque, jogada pela direita, a bola cruzou toda a extensão, o Pedrão olhou! Sobrou com tranquilidade o jogador da equipe do Autos, ele, número 11, aliás, que foi o número meia dúzia, Artuzinho, aproveitou essa bola e montou no fundo do barbante!